Nós estamos psicos, a parque Sadiosse da 1ª chapaide, tenho pouco de aula adianto estar aqui na gmail entre as áreas de giro da 1ª watchig 많이 soOoh na fara non a lot governments Amém. 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 E aí E aí Nós até agora estamos entendendo que ali não há nada. E eles não se sentem quepipe lá, mas não nos se sentem. Agora é que na mão do que o Abdelai, o bravo é que está sem necessário. keine época não te不对 não tivesse vendors uma nossa stretched conhecimento você não vai ali não vai por isso aqui você não vingiu eu prai você podia receber um manda san speaking no na na Amém. 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 E aí 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 E aí